Opa, atropelaram o pardal ali, o radar, a menininha não cala, a menininha não faz, relaxa, tudo cuidado, chafou, muito bem galera, entrando aqui no perímetro urbano de corrente, vamos lá, corrente, cristalândia, divisa, piauí, bahia, é pra lá que nós vamos. Pra não se perder, agora está o terminal rodoviário, naquela casa alta ali, que é o hotel Sayonara, onde a gente já dormiu muitas e muitas vezes. Pois pronto, eu vou saber que lá daquele posto pra cá tem mais cidade, porque eu jurava que acabava ali. Naquele dia nós entramos muito lá e fiquem caçando isso aqui, não achando, que é a rodoviária. Eu jurava que era só até ali a cidade e dali era pra dentro. Num quilômetro e meio, vire à esquerda, na Avenida Manuel Lourenço Cavalcante. Quer colocar o próximo agora? Para, para, para. Formosa, logo, né? É, é. Formosa, não é? É melhor colocar corrente, né, Loro? É, é, é. É melhor colocar cristalândia, não? Meu Deus! O que que cê acha? Ah, eu vou parar no posto, dê lá no posto e eu coloco. É, então tá. Isso aí, Gardenada. Estamos aqui no perímetro urbano de corrente, sentido divisa aqui, Biauí-Bahia. Nosso destino que para descanso é Formosa do Rio Preto, mas até lá já tem... 70 quilômetros, 80 quilômetros, passar por Cristalândia, e aí Cristalândia é a última do Piauí, aí a gente entra na Bahia. Era acreditado que tem um posto aqui nesse lado, não precisam entrar ali, né? Vai querer, né, Gritadinho? Esse posto aí, acho que é a que tem que dar isso. É, não vai ter não, vou ter que entrar nesse posto aqui pra abastecer. Não, vou fazer aqui pra me manter a minha... minha programação. Aqui você já tinha um sonho, né? Isso aí, galera. Dá uma entradinha aqui pra abastecer. Só pra manter a minha programação certinha, tem combustível suficiente aqui pra chegar lá na frente, mas... Como eu tinha me programado... Isso aí, vamos lá. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!